Uma lei que autoriza a convocação de todos os investigadores de Polícia Civil do concurso de 2005 da Polícia Civil do Rio de Janeiro foi aprovada na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e segue agora para a sanção ou para o veto do governador. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou falar sobre esse tema. Fala, meus jovens! Fala, minhas jovens! Eu sou o Glaudimar Pedrosa e antes de começar esse vídeo, deixa o like, é assim que você me ajuda a levar esse vídeo a mais pessoas e fazer o YouTube entender que esse vídeo é relevante. Então bora para o conteúdo então, sem mais delongas. Vou compartilhar a minha tela com vocês aqui agora. Estou aqui na minha tela com o projeto de lei aqui, o texto do projeto de lei para que vocês possam acompanhar. O projeto de lei, ele foi aprovado agora no dia 20 de setembro e segue para a sanção ou para o veto do governador. Eu vou comentar aqui sobre esse projeto de lei e depois eu vou fazer alguns comentários também. Então a emenda diz o seguinte, né? A lei é a lei 6.000, projeto de lei, melhor dizendo, é o 6.023 de 2022. Diz o seguinte, autoriza o Poder Executivo a convocar todos os aprovados no concurso público para o provimento de cargo do cargo de investigador policial da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro realizado no ano de 2005. Então esse aqui é o objeto principal deste projeto de lei. Lembrando que um projeto de lei ainda não é uma lei, depende do governador fazer o, praticar o último ato lá, que é o de sancionar, ou então ele pode vetar. Se ele vetar esse projeto de lei, ele volta para a Assembleia Legislativa e aí sim os deputados podem derrubar o veto, fazendo com que o deputado, fazendo com que o governador tenha que sancioná-lo e na ausência de sanção do governador, o presidente da Assembleia Legislativa, ele mesmo sanciona a lei. O autor desse projeto de lei é o deputado Rodrigo Amorim, inclusive o deputado Rodrigo Amorim, ele foi entrevistado, ele foi o convidado do podcast dos meus amigos Romulo Brito e do Rafa de Martins, também colegas aí policiais civis. E ele falou, inclusive, sobre esse tema e respondeu a uma pergunta que eu pedi ali para o Romulo fazer a ele ali, e ele respondeu. Inclusive, nesse podcast, ele fala justamente do que eu quero falar aqui, que é um projeto de lei autorizativa, né? Dificilmente a gente vê algum deputado falando do que é um projeto de lei autorizativa, até mesmo porque eles não gostam de comentar, porque no final das contas, ele vai ter que concordar que o projeto de lei autorizativa não cria nenhuma obrigação para o governador. E, de fato, ele foi honesto na sua colocação e respondeu com toda honestidade que, de fato, não gera um vínculo do governador, mas ele faz a sua explicação ali e fala que o motivo de um projeto de lei autorizativa, autorizativa, de certa forma, é indicar ali para o governador a vontade do poder legislativo. Mas, na verdade, é uma forma de pressionar o governador e jogar meio que a batata quente ali na mão para o governador. É a minha forma de entender um projeto de lei autorizativo. Vou ler o texto para vocês aqui desse projeto de lei aqui e depois eu vou comentar. O artigo primeiro fala, autoriza o poder executivo, né? Autoriza o poder executivo toda vez que um projeto de lei começar assim, é que ele é um projeto de lei autorizativo. Pelo menos essa parte dele aqui que está falando aqui, ele é autorizativo. Na prática, não cria nenhuma obrigação para o governador ter que executar. Então, ele é só autorizativo. É só uma indicação para o governador. Poderia ser feito via indicação legislativa que eu entendo ser um instrumento realmente para fazer essa sinalização para o governador. Mas, os deputados entendem que o projeto de lei autorizativo é, de certa forma, válido. Fazer o quê? A gente tem que conviver aqui com esses projetos de lei aqui. Autoriza o poder executivo a convocar todos os aprovados no concurso público para o concurso público, para o concurso público, é isso mesmo? Aprovado o concurso público para o concurso público mesmo, para o provimento do cargo de investigador policial realizado no ano de 2005 no estado do Rio de Janeiro. Então, aqui, o que está dizendo o artigo primeiro aqui? Que o governador está autorizado a convocar essa galera. Mas, se essa galera já estava apta, se eles já estavam aptos a serem convocados, o governador já era autorizado a fazer. E somente ele autorizado a fazer essa convocação. Se ele não o fez, não o fez por algum outro motivo. Ou porque ele não quis, ou porque não tinha orçamento, ou porque ele entendia que não era conveniente e oportuno convocar, ou porque ele entende que os candidatos não tinham o direito líquido e certo dessa convocação. Enfim, por algum outro motivo, ele não o convocou. Não é essa autorização aqui que faz o governador, a partir de agora, poder convocar essa galera. O instrumento de projeto de lei autorizativo, se a pessoa não tiver um correto entendimento do que é, passa a falsa sensação, a falsa impressão de que as coisas estão andando e que está muito próximo de alguma coisa acontecer. Acho até válido um projeto de lei como esse daqui realmente para sinalizar para o governador, como o Rodrigo Amorim até falou lá no podcast. Vou deixar o link dessa entrevista que ele deu lá no Fala Guerreiro para que vocês assistam. É um podcast, é uma entrevista que tem aproximadamente duas horas e mais ou menos na metade da entrevista para frente, ele começa a entrar na parte de concurso. Aí fala só sobre essa questão de concurso, os concursos anteriores, o concurso atual. Vale a pena assistir aí, vou deixar o link na descrição aqui também. Assim como eu vou deixar o link também na descrição dessa tela que eu estou vendo aqui e que vocês podem depois ler aí toda ela na íntegra. Tem aqui a parte da justificativa, que eu não vou ler aqui, mas eu vou só comentar algumas coisas aqui para vocês também. Passando essa parte aí do que eu acho sobre o projeto de lei autorizativo, particularmente não gosto, mas entendo a boa intenção dos legisladores. Qual que é o problema que eu acho da lei autorizativa? Eu acho que o problema da lei autorizativa é a falta de interpretação das pessoas que são objetos aí da própria lei. Esse vídeo aqui é justamente para esclarecer. Se hoje você não tinha o correto entendimento, eu espero que esse vídeo te esclareça o que é, na verdade, esse projeto de lei aqui. Parágrafo único aqui desse projeto de lei. Fica reconhecida a prorrogação do prazo de validade e homologação do resultado final do certame que trata essa lei, a partir da vigência dessa lei. O que essa lei aqui agora está criando? Não mais é uma lei, não é uma parte autorizativa. Agora é um reconhecimento de prorrogação da validade e da homologação do resultado final do certame. Prorrogação da validade e prorrogação da homologação. E aí a gente tem que explicar o seguinte aqui. Nós tivemos uma ação civil pública que discutiu aí algumas coisas desse concurso aqui, entre elas a questão dos aprovados nesse concurso de 2005 aqui de investigador. Então nós temos nesse concurso de 2005 candidatos que passaram por todas as etapas anteriores à Cadepol. TAF, exame psicotécnico e exame médico. Esses candidatos que estão prontos para irem para a Cadepol é que são objetos desse projeto de lei aqui. Se você não avançou no concurso até ser aprovado lá na parte de exame médico, pelo feedback que o pessoal me deu aqui, esse é o ponto, essa lei não é para você. Então não é para aquele candidato que foi desclassificado, não é para aquele candidato que passou fora das vagas de convocação para o TAF. Você não foi para o TAF, não é para você esse projeto de lei. Você não vai, não vão ressuscitar candidatos que foram desclassificados nesse concurso para que eles sigam no certame. Não é isso. Esse projeto de lei aqui, inclusive já vou até deixar a minha opinião sobre o que eu acho em si da convocação dessa galera aqui. Por tudo que eu já vi até agora, eu acho que sim, eles foram prejudicados, acho que sim, é um direito deles, só que o único ponto que eu acho é que o momento não era oportuno para que esse projeto de lei viesse à tona para o governador sancionar ou vetar. Entendo, eu entendo que ele deveria ter vindo antes. Por quê? Porque gera uma certa discussão entre os candidatos interessados de 2005 e desse concurso atual agora. Então tem candidato que se sente prejudicado agora porque tem a sensação de que a vaga, que ele nem sabe que é dele ou não, parece que vai ser, ele entende que vai ser perdido, que ele está perdendo alguma oportunidade porque alguém vai entrar na frente dele. O fato é, essa galera de 2005 veio antes, portanto, se alguém tem direito nesse concurso, nada mais justo do que entrar. Então eu acho que essa galera que tem direito tem que entrar sim. Não estou entrando no mérito aqui da questão da ação civil pública, então eu não estudei a ação civil pública em si, e não tive acesso. Quem quiser e tiver mais interesse em se aprofundar no que aconteceu, tem os números aqui, tem um número da ação aqui que discutiu essas questões ali no âmbito jurídico. Então tem um ponto aqui que é o seguinte, eu entendo que isso aqui é uma discussão jurídica, que o legislativo entrou aqui para meio que tornar alguma coisa aqui mais clara ou não sei. Enfim, me parece que há uma discussão jurídica e por ter essa discussão jurídica, esses candidatos deveriam entrar a partir de uma decisão jurídica e que, pelo que parece, parou em algum momento lá e não avançou, não avançou na discussão, na parte jurídica. Aí a Alerj entrou em cena aí para suprir essa falta aí do Poder Judiciário. Mas é o único ponto que eu acho aqui, sobre isso daqui, é que o momento, eu entendo que não era o momento oportuno. Mas qual seria o momento oportuno depois desse momento que passou antes da abertura desse concurso atual? Que eu acho que o momento mais oportuno seria o momento antes de publicar o edital atual ou antes de trazer qualquer notícia sobre esse concurso. Talvez lá em 2017, seria um momento talvez interessante de ter um projeto de lei como esse daqui. Por quê? Porque não teríamos novos candidatos aprovados, esses candidatos de 2005 de fato teriam uma maior chance de conseguir entrar antes mesmo dessa galera que vai entrar nesse concurso atual agora de 2021. Corre o risco, mesmo eles tendo em algum momento o direito de entrar, dessa galera de 2021 acabar, desse concurso agora de 2021, acabar entrando antes deles, que não seria o correto. Concurso anterior deveria entrar antes. Mas enfim, vamos seguir aqui para a gente falar mais um pouco aqui desse projeto de lei. O artigo 2º aqui diz o seguinte, fica vedada a realização de novos concursos enquanto não forem convocados todos os aprovados do certame a que se refere à presente lei. Aí o candidato do concurso atual agora de 2021 pensa o seguinte, então vai atrapalhar o concurso atual, Claudimar? Só posso entrar depois que convocar todos os aprovados de 2005? Eu entendo aqui que não, pessoal. Por quê? A gente tem um negócio chamado ato jurídico perfeito. Então uma lei posterior, ela não pode interferir no que a gente teve aqui, que foi um edital publicado dentro da sua normalidade. Esse artigo aqui, pelo que eu consigo entender dele aqui, se refere à realização de novos concursos, abertura de edital. Então como o edital já foi publicado, esse artigo aqui não pode interferir no concurso atual. Ele nem fala de convocação, ele não está falando de convocação. Fica vedada a realização de novos concursos enquanto não forem convocados todos os aprovados no certame a que se refere à presente lei. Então ele não fala, fica vedada a convocação de novos aprovados, que se ele quiser ser mais claro com relação ao concurso atual, ele teria especificado isso. mas ele não fala isso. Ele fala a realização de novos concursos. Como o concurso atual já está sendo realizado, já deu início à realização desse concurso, eu entendo que esse artigo aqui não interfere nesse concurso de vocês aqui, pelo menos a maioria que está me assistindo provavelmente é desse concurso agora. Então não interfere nesse ponto. Mas tem uma parte que eu concordo que pode interferir. Eu vou explicar depois que eu... Esse projeto de lei é entrevistado na data da sua publicação. Então não tem mais nada a acrescentar aqui. Agora o que eu queria dizer que ele pode interferir? O cargo de investigador... Deixa eu só mostrar aqui para vocês um breve comentário aqui que eu vou abrir a tela aqui para vocês para conversar melhor aqui. A parte de justificativa fala aqui dos motivos desse projeto de lei. E aí na justificativa ele explica essa parte. Foi feito um CEI aqui para pedir mais informações acerca da validade e prorrogação do concurso. Fala de uma ação civil pública que teve aqui lá em 2015. Fala sobre um agravo de instrumento que suspendeu a validade do concurso. Fala de uma lei que suspendeu o prazo dos concursos públicos. Enfim, tem uma série de episódios ali que estão interligados. A gente tem em 2019 uma lei que suspendeu a validade dos concursos. E aí a gente tem o final do agravo de instrumento que deveria coincidir com o final do prazo de validade desse concurso de 2005. Só que se ele ainda estava vigente antes da publicação dessa lei aqui, essa lei suspendeu todos os concursos. Automaticamente também suspendeu esse concurso, o prazo de validade desse concurso lá de 2005. E aí a lei que derrubou a cláusula de barreira trouxe lá um empecilho de convocação de novos policiais. Só pode convocar se convocar os candidatos que estiverem aprovados em concurso anterior. E aí nesse ponto talvez possa surgir alguma divergência. Mas enfim, depois você entra e dá uma lida. Vou deixar o link dessa parte aqui do projeto de lei na descrição desse vídeo. E aí você pode verificar isso melhor. Quero falar agora pra vocês aí sobre a questão do que pode influenciar esse concurso, esse projeto de lei aí com relação ao concurso atual de investigador. Bem, dentro da estrutura da Polícia Civil, nós temos 3.500 cargos de investigador de Polícia Civil. 3.500 cargos na estrutura da Polícia Civil. Desses 3.500 cargos, mais ou menos mil atualmente estão ocupados. Sendo 2.500 aproximadamente, eu não tenho os números exatos aqui agora, mas seria mais ou menos aí 2.500 cargos vagos para investigador. Mas entendam o seguinte, nós temos no máximo 3.500 possíveis policiais que poderiam estar no mesmo momento na ativa no cargo de investigador. E nesse ponto, a gente acaba tendo algo que pode, sim, influenciar com relação ao concurso atual. Porque imagine o seguinte, obviamente que para a convocação de candidatos, a gente não depende só dos cargos vagos, a gente depende de uma série de outras coisas ali. Orçamento, vontade política, a questão de regime de recuperação fiscal pode influenciar, sim, na convocação ou não de candidatos aprovados, enfim. Depende de uma série de coisas que não é apenas a vontade do governador. Se ele pudesse, certamente ele convocaria todo mundo imediatamente. Isso seria bom para ele, não é? Agora, essas vagas aí, querendo ou não, são só 3.500 cargos, pelo menos no momento atual, são 3.500 cargos. E nós temos um concurso atual aí com 8.000 aprovados. E aí já serve até para essa galera que está aprovada aí entre esses 8.000 aí. Não tem hoje condições dentro da estrutura da Polícia Civil de termos mais do que 3.500 investigadores, sendo que mil já estão na ativa, mil já estão trabalhando. Então, se fosse convocar hoje os investigadores, se o orçamento fosse infinito, se não tivesse problema com o regime de recuperação fiscal, hoje aproximadamente uns 2.500, no máximo, poderiam ser convocados. Sem contar que a gente ainda esbarra em outra questão também, que é a primeira classe de investigadores, que é a terceira classe, que se eu não me engano, comporta mais ou menos 2.000 investigadores. Ou seja, para entrar hoje, 2.000 investigadores seriam possíveis. Vamos supor que dentro de alguns anos zerassem a vacância de investigador. O máximo que poderíamos ter na Polícia Civil seria de 3.500 investigadores. Então, nesse ponto, alguém vai ocupar a vaga aí na frente do outro. Então, entra quem estiver melhor posicionado. Então, se os candidatos de 2005 entrarem antes, consequentemente, eles vão ocupar uma dessas 3.500 vagas. Então, por isso que eu entendo que esse não seria um momento muito oportuno, porque acaba gerando esse conflito entre os candidatos, que querendo ou não enxergam de certa forma que a vaga está indo para outra pessoa. Só que eu também entendo que essa galera de 2005 não poderia ser prejudicada do jeito que foi prejudicada aí. Enfim, é uma questão um pouco polêmica porque envolve interesse das duas partes e eu faço esse vídeo com muito respeito a todos os candidatos, tanto do concurso de 2005 quanto desse concurso atual agora. Esse ato do Poder Legislativo, esse projeto de lei não vinculou o governador. Então, não cria nenhuma garantia, nenhuma garantia de convocação de vocês aí aprovados em 2005. É um passo a mais? Não sei se é um passo a mais, porque no final das contas depende do governador. Ah, mas e se o governador vetar, a Lege pode derrubar? Sim, mas vamos supor que o governador sancione o projeto de lei do jeito que está aqui. Vamos lá que eu vou mostrar para vocês o que vai acontecer. olha só, o governador, vamos supor que o governador foi lá e sancionou esse projeto de lei aqui do jeito que está aqui. Significa que o governador está dizendo o seguinte, olha, eu concordo que eu estou autorizado a convocar todos os aprovados, certo? E ele vai sancionar uma lei também dizendo o seguinte, olha, junto com essa convocação, junto com essa autorização, eu estou reconhecendo que o prazo de validade desse concurso de 2005, junto com a sua homologação, foi prorrogado. Outra coisa que ele vai sancionar, o que ele vai estar concordando? que não vai poder abrir um outro concurso enquanto não forem convocados todos os aprovados desse certame aqui. Beleza. Agora, se ele sancionar isso do jeito que está aqui, ele continua não sendo obrigado a convocar. Então, ele não fica obrigado a convocar nenhum aprovado nesse concurso. E esse é o principal ponto que a galera às vezes não entende, acha que o projeto de lei foi lá aprovado, igual a questão da convocação lá da segunda chamada. Vale a pena também assistir o podcast aí no link que eu vou deixar aí na descrição, porque o Rodrigo Amorim inclusive ele fala da segunda convocação para o TAF. Ele inclusive deixa bem claro, coisa que eu não tinha escutado nenhum legislador falando, que provavelmente a segunda convocação não acontecerá agora, sem nenhuma expectativa de convocação dessa galera, ou por que que o governador iria convocar para o TAF essa galera, que ele diz que provavelmente isso só vai acontecer bem depois, não tinha escutado nenhum legislador falando, mas ele foi claro. Ou seja, projeto de lei autorizativo, como não vincula o governador, como não cria nenhuma garantia para essas pessoas aqui, não pode se criar expectativas em volta disso. A parte que é ruim do projeto de lei autorizativo do jeito que é proposto aqui, é essa falsa expectativa ou essa expectativa que as pessoas criam sem uma garantia, então não existe nenhuma garantia de vocês de 2005 serem convocados a partir do projeto de lei que tem aqui, somente se o governador disser que vai convocar, mas obviamente ele depende de uma série de coisas, depende de verificar a constitucionalidade da lei, apesar de ter aqui na justificativa a informação de que foi verificada a constitucionalidade, mas não é incomum projetos de lei depois serem considerados inconstitucionais por vício de iniciativa ou por alguma outra situação, enfim, não existe nenhuma garantia também, precisa deixar isso claro para que você não fique criando às vezes uma expectativa em volta disso. Uma outra coisa também que me perguntaram essa semana também, depois desse projeto de lei aqui, é sobre a questão daquele formulário que as pessoas tinham que preencher para informar que tem interesse em continuar no concurso. Mesmo que você não tenha preenchido esse formulário que foi disponibilizado lá pela Comissão de Concursos Públicos da LERJ, mesmo assim você tem direito se você tinha direito nesse concurso aqui. Se você fez o TAF, fez o psicotécnico, fez o exame médico e foi considerado aprovado no exame médico desse concurso de 2005, significa que você está apto, mesmo não tendo preenchido esse formulário de interesse. Esse era um formulário que eles disponibilizaram somente para verificar o quantitativo de pessoas interessadas, mas não significa que se você perdeu essa convocação, esse chamamento lá na época, que você perdeu o direito. Não tem nada a ver isso com a outra. Da mesma forma que a galera que preencheu não tem direito nenhum também. Era somente uma consulta para verificar interesse de candidatos que estão aprovados, somente para isso. Inclusive, muitos candidatos que não têm direito nenhum preencheram também, achando que ia surgir alguma chance para eles entrarem. Se o candidato não passou pelo TAF, não foi convocado pelo TAF, ou reprovou no TAF, ou então reprovou no exame médico, ou então reprovou no psicotécnico, não tem direito. Foi excluído já do concurso e foi considerado inapto. Beleza? Se você não deixou o like lá no início, deixa o like agora e se você estiver procurando material para estudar, dá uma olhadinha na descrição desse vídeo aqui que eu deixo o link dos materiais que eu indico. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Até a próxima. Valeu! Ô, Juvenal, seu pai foi aprovado nesse concurso, Juvenal? Mas ele não vai aguentar bancar a Cadepol não, hein? Tem uma parte física lá que vai ficar osso, hein? A seu pai tá fora de forma, não tá no shape não. Já vai falando pro véi, já vai se preparando lá, começa a dar uma corridinha lá, fazer uma flexão que a Cadepol não é moleza não. Tá de bobeira aí, hein? Valeu!